Terceiro modo gerado pela menor melódica de Dó, vamos começar em Mi bemol, Mi, Fá, segundo grau, Sol, terceiro grau, Lá, quarto grau aumentado, Si, quinto grau aumentado, sexto, Dó, Ré, sétimo maior, Mi bemol. Vai passar o avião de novo. Bom, a própria definição desses graus já me explicou que tipo de acorde é esse que eu vou usar. Vou usar em cima de um Mi bemol com sétimo maior ou com sexta, no entanto ele vai ter a quinta aumentada e a quarta aumentada, E ou, pode ter as duas. Então vamos lá, peguei um exemplozinho para mostrar esse contexto. Vamos passar então para o contexto de Mi bemol, encarar esse acorde de Mi bemol, não nesse contexto Dó menor, mas dentro de outro contexto. Vamos pegar um papel machê, começando em Lá bemol, por exemplo. Olha ele aqui ó, vida, fazer todo o sonho brilhar. Não sei a letra. Olha a segunda. De novo, hein? Olha aqui ó, ele de novo. Geralmente essa quinta aumentada resolve para cima, para a sexta. Arco-íris, crepom. Vou terminar com ele. E preparei para o ai ai. Então é isso aí, olha. Eu tirei aquele Dó menor que estava lá como terceiro grau, no tom de Dó menor e trouxe ele para a função de Mi bemol, aplicar ele no Mi bemol em outro contexto. Não se esqueçam. Modos gerados pela menor melódica são todos, o conjunto deles é um banco de empréstimos. Seja bem-vindo a esse banco de empréstimos. Peça emprestado e leve para outros contextos. Aqui o contexto é usar em cima de um acorde com função de primeiro grau ou de chegada. Aqui parece que a música está em Mi bemol, na realidade ela começa em Lá bemol, mas ele termina aqui ó. Brinquedo de papel machê. Na realidade é o tom da música em Mi bemol. Beleza? É isso aí galera.